Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Tamo começando mais um vídeo, esse daqui é meu novo carro por uma semana rapaziada Ford Ka 2009, é o modelo 1.0 Cara, carrinho top, a gente tá pegando ele por uma semana, minha irmã foi viajar E deixou o carro com a gente por uma semana pra gente gravar todos os tipos de conteúdo que eu possa gravar pra vocês mano Tô tirando dúvidas, tirando ideias, cara, tudo, cara, a gente vai trazer muito conteúdo com esse carro Então eu peço pra vocês rapaziada, na entrada do vídeo já vamos deixando seu like, vamos se inscrever no canal Ative o sininho pra receber todas as notificações de vídeo novo que esteja entrando no canal Então rumo a 16 mil inscritos rapaziada, se inscreva mano, compartilha o máximo, ajude o canal aí a crescer E é a primeira vez que a gente tá indo abastecer o Ford Ka 2009, cara Minha irmã já faz um tempo já que pegou esse carro, eu acho que já vai fazer um ano que ela pegou esse carro E eu nunca gravei um vídeo indo abastecer esse carro, e ele entrou na reserva, ele saiu Acabou de sair da reserva, mas ele tá na reserva esse carro aqui Então a gente tá indo pro posto, abastecer, vamos colocar lá uns vintão de álcool O combustível subiu pra caramba, só que esse carro aqui ele é bem econômico A gente vai colocar 20 reais de álcool e a gente vai andar bastante com esse carro, ele é diferenciado do Polo O Polo ele já tem um consumo bem mais alto, agora que eu meti no escape, as coisas Ele tá com um consumo bem alto E o carro 1.0, vocês sabem que ele tem um consumo bem top, bem razoável Não gasta muito, é um carro bem econômico aí, que dá pra você andar de boa Dá pra você fazer, andar pra caramba aí com um carro aí, né E ele... Cara, eu acho que eu vou colocar o combustível aqui mesmo, hein Vou colocar vintão de álcool Vou colocar uns vintão de álcool ali Opa, tudo bom? Você coloca vintão de álcool pra mim? Vinte, vinte de álcool Vou colocar um vintão aí, rapaziada Deu quatro litros É, rapaziada, como vocês podem ver ali, deu quatro litros Vintão deu quatro litros, ponto sessenta e cinco, cara Não deu nada, né, mano Mas... Mas com o carro 1.0 ele faz bastante quilometragem Então acaba compensando, cara Já no Polão, vinte conto não dá pra nada não Vou falar pra vocês Vinte e conto, fi Mas... Mas vocês vão ver quanto que a gente vai andar nesse carro aqui A gente vai andar pra caramba, ele tem um consumo super top Cara, valeu, obrigado, hein Boa tarde aí, cara, valeu Acessemos aí, rapaziada Vintão de lei Como vocês podem ver aí, velho É, no canal aí não tem só ganhos não, cara A gente investe também aí, ó Vocês podem ver que O combustível que a gente coloca é um investimento Porque A gente acaba gastando um dinheiro lascado com combustível Pra trazer conteúdo Né Cara, nem mexeu muito ponteiro ali Vintão nem mexeu muito ponteiro, cara Cê é louco Mas vai dar pra andar bastante com o carro Cês vai ver O consumo dele é bem top É um carrinho levinho também, né Pra falar a verdade Ele é bem levinho Então acaba não consumindo muito Por ser um carro Um carro que não tem um peso maior pra tá puxando, né Diferente de alguns carros Que é bem pesado aí Aí acaba gastando Agora, ó Ford caro levinho Suavinho Cê só rela nele Vai de boinha Não tem aquele Cara, e falar um negócio pra vocês, rapaziada Esse carro aqui é 1.0 Mas ele puxa, hein Falar pra vocês Ele dá uma puxadinha monstra Ele não é aqueles carrinhos xoxos, não Porque tem muito carro 1.0 Que é muito xoxo, cara Esse daqui ele anda bem Até por ser 1.0 Como eu disse pra vocês Ele é um carrinho bem leve Então acaba sendo bem Cara, por isso que os motoqueiros Alguns sofrem acidente, cara Por conta disso, ó Cê é louco, cara O cara sem camisa Sem chinelo Dirigindo totalmente fora da lei, mano Fora da lei Depois o cara cai, mano Nossa, imagina o cara cair Sem camisa Sem chinelo Sem nada, mano O cara se lasca, mano No asfalto É a primeira vez que a gente tá pegando O Ford caro pra abastecer Já tô abastecendo pra gravar meus vídeos Meus conteúdos da semana aí Que a gente falou Que a gente ia gravar aí Um conteúdo pra vocês Sobre o Ford car Como a gente vai ficar Por uma semana aí Acho que mais de uma semana Com esse carro aqui Então dá pra trazer Muito conteúdo, cara Então os vintão aí Já salvou já nos conteúdos Aqui os caras preparam os carros Os carros turbo, rapaziada Mano, cê é louco Os caras gastam uma nota nos carros aí Vou falar pra vocês Se a gente às vezes reclama Num combustível de 1.0 Imagina aqueles carros ali Que é pra arrancados Os caras montam carro pra arrancados ali Cê é louco Tem carro aí que faz 700 700 metros com litro Até menos, véi Cê é louco Cê tá maluco Imagina, rapaziada 700 metros com litro Mano do céu É muita coisa Cê não tá ligado Aí não dá não, véi Cara, cês aí vê Eu acho que eu vou conseguir Gravar todos os meus conteúdos Com esses vintão Que a gente colocou Por ele ser um carro Bastante econômico Vai ajudar pra caramba Mano, cê é louco O Polão tá com escape esportivo Cara, cê só rela assim, ó O bagulho já vem chamando Já no barulho, mano E pensa no barulho que tá agora Tá fazendo um barulho E mostra, véi Do jeito que eu queria que ficasse Eu acho que muitas pessoas aí Têm dúvidas sobre manutenção Desse carro aqui Vou tá conversando com vocês aí Sobre as manutenção Que esse carro apresenta Sobre Sobre se é um carro Que quebra bastante Quanto que fica As peças A manutenção Se é cara Se ele é um carro Que quebra demais Vou tá falando Esses assuntos pra vocês Como eu entendo bem Dessa parte automotiva De carro, mano Entendo bem Sobre cada carro Já peguei vários carros Assim Sobre mecânica Sobre essas coisas aí Eu acompanho muito Canais de Canais automotivo Mecânica Essas coisas aí Eu acompanho muito Então Eu estudo bastante Antes de trazer Cada conteúdo pra vocês Pra trazer o conteúdo correto Pra não tá mentindo Pra vocês Sobre algumas coisas Porque senão Depois muita gente Já chega Quando você mente Alguma coisinha Já chega um cara Que entende do assunto E fala É assim É assim É assim Então Pode ver aí Que eu estudo Meus conteúdos Então Os vídeos Os vídeos aí É É levantado Através Do estudo Que eu faço De cada conteúdo Que eu vou falar Cada conteúdo Que eu vou fazer Também Né Então Acho que vale Muito a pena Pra quem Quer comprar Um Ford Ka Quem quer comprar Um Fies Quem quer comprar Um Polo Um Voyage Quadrado São os carros Assim que Eu vivencio Que a gente tem Em casa E que eu consigo Trazer o conteúdo Consigo acompanhar A mecânica Consigo acompanhar A manutenção Tudo Desses carros Então eu entendo Bem sobre o assunto E trago pra vocês Mano Então Tem vários assuntos Pra quem tá chegando No canal aí Vai comprar um Ford Ka Tem vários assuntos Aí sobre o Ford Ka Eu criei Até uma playlist Do Ford Ka De cada carro Que eu tenho Eu criei uma playlist Tem a playlist Do Voyage Quadrado Do Polo Sedan Do Fiesta E do Ford Ka Cara No canal Então Nessa playlist Tem desde Manutenção Consumo Peça Várias coisas Cara Vários assuntos Envolvidos Sobre 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 Cada carro Então vale Muito a pena Vocês ver E fortalecer Também a gente No canal Aí rapaziada Fortaleça a gente Aí no canal Que mano A gente continua Trazendo os projetão Aí Não para Né velho Ouvir Ouvir Lesão de Ford Ka Muitos Vais chegar E vão falar Sem jogar, mas sou louco, você pegou o carro E tá andando de boinha, tranquilo Cara, fala pra vocês, esse daqui não é um carro Pra você ficar acelerando, igual o Tom Na rua, tá ligado? Porque ele não é um carro potente Ele é um carro 1.0, né mano? Ele é um carro que ele, tipo assim Ele tem o desempenho dele Pra andar, só que nada se Compara a um carro veloz, né cara? Um carro que você pode sair estralando por divertimento Ele é um carro mais tranquilo Pra isso, nessa parte aí Então não espere Que os vídeos vai ter aceleração Baguizeira mesmo, assim De De acelerar, de fazer barulho Mano, porque não é um carro disso Já vou logo falando Quer adrenalina, aceleração Vai lá nas playlists dos meus vídeos Do Polo, porque aí tem, mano Eu mexo em vários projetos, desempenho, tals Então tem todos os vídeos Lá no canal Vale muito a pena vocês conferirem, cara Então é a primeira vez que a gente abastece o Ford Ka Nunca pensei que eu ia conseguir abastecer ele assim Porque dificilmente eu pego esse carro pra gravar Mas como ele vai ser meu carro novo Por uma semana Então vai dar pra gravar bastante conteúdo com ele, mano O tiozão parou no meio da rua, tio Cê é louco Não pode fazer aquilo ali, não Imagina se é numa rodovia O caminhão vem lá 150, 200 por hora Fiz, cê acha que para Para nada Ali é que é via urbana, né, mano Então é bem mais de boa Agora se é uma avenida, cara Dá ruim, hein Fala pra vocês Então é isso aí Fortaleça no like Se inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha o máximo Tamo rumo a 16 mil inscritos Projetos que fala Ih, vai vir muito projeto bravo no canal ainda Se Deus quiser Em breve a gente vai tá Pegando outros carros Se Deus quiser Deus vai abençoar a gente aí Que a gente consiga pegar outros carros aí Pra tentar gravar Né Deus vai abençoando E de pouco em pouco vai dando certo as coisas, cara Então é isso aí Fortaleça, tamo junto É nóis E obrigado por tudo, rapaziada Fui Perfeito Perfeito E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri